E aí 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 O Nós devemos ser agradecer aos nossos policiais que estão no caminho de volta. Eles estão forçando eles para voltar. Então, o que é que está acontecendo, tem um impacto? Primeiro, nós tentamos procurar a symptômes. E se o que está acontecendo no lockdown, com uma conversa de stress, então o que vai acontecer? A primeira coisa que eu quero dizer, Bate a pouco Que a piçotin Sleeping Neen Que o sound Não vai Que a gente Eu comecei Vem muito so Vem so Lepin Sound Sleep Não vai A cada 2-3 Hunte Me Apen Kuros Deve Paisa Behaviour Keras Aten 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 Vez Deixe Nego Anything So Então, como é isso? Seja assim, então, é isso que seja muito bom. A questão de direção, nós temos que irmos com a mão de novo, com as vezes a dia, nós temos que irmos com a mão de novo. Quando nós temos que irmos com 4 minutos no processo de direção. Agora, nós nos dizemos, que nós precisamos, por meio ou um ano, para ajudar a ajudar. Para ajudar a ajudar. charcoal also tell you later on in this vídeo third agar out of the market again certainly of me malo so we are doing again which is the necessity for your home certainly up now they can start a logo and talk with panic feel although my mask and I'm precautionally aware of job distance social distancing above me maintain current but still you feel if you feel then definitely that is going to build up will build up on a shrew in psychology we call it OCD obsessive compulsion disorder or am a kovid maintain key a problem sold out on a camera the coffee didn't go follow can I put it because I didn't manage I know we all know okay or the homesco follow cranky other year continuity party to see so we have a convert to the fear my convert to the sorry you have to kiss about coming fear lagging suddenly environment which I mean I have to feel like I'm Então, você pode ver o que você tem que fazer isso, então você tem que fazer um momento cheio e a gente tem que sentir. Só que você tem que sentir que você tem que sentir, então você vai tendo a stressor. Então, por favor, veja o vídeo com a distância de que eu não vou mostrar mais nhé que eu não vou contar, então me deixa eu falar. Então, você vai vir a parte disso. Então, este é bom para a sua saúde, bom para a sua vida. Então, agora o que a stressa nos impacta nos? Segundo, que o nosso stress nos impacta? O stress nos impacta muitas coisas, mas nos impacta duas coisas. 1. Health 2. Health 2. Health 3. Health 4. Health 5. Health 5. Health 5. Health 6. Health 8. Health 11. Health 11. Health 13. Health 12. Health so many followers in a request here that I should make one business consultancy video soon I will share that video also with you but currently we will talk only health and wealth so health mental health walking and we are sitting at home but the issue to many symptoms which is impacting your mental health so mental health wealth basic abysminta and so many people have a plan to earn a money income accounts that I have a credit or credit if you don't know if you don't know if you don't know Rheia cost bade rara right so a potential Raja vai se cura a pe earning true Galei é for the business definitely O loco que saré garmé vai ter sablo apart From Joe Joe may have we have been boss Array Maribas message are in the job Stakes variables are of the game are Então, você sabe que o seu valor é fixo e variável, variável se tornou-se a parada, isso é muito grande trabalho, você sabe que o seu valor é o valor é o valor. Então, essas duas questões de saúde e o valor, são duas questões de saúde e de saúde e de saúde e de saúde e de saúde. Primeiro, o que está acontecendo, é um que estão é o 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